Queridos amigos e irmãos, na homilia da Missa de Envio da Jornada Mundial da Juventude, no dia 28 de julho passado, o Papa Francisco, ao explicar o mandato de Jesus e de fazer discípulos entre todas as nações, disse aos jovens que, com aquelas palavras, Jesus se dirigia a cada um deles, dizendo, foi bom participar nesta Jornada Mundial da Juventude, vivenciar a fé junto com os jovens vindos dos quatro cantos da terra. Mas agora você deve ir e transmitir esta experiência aos demais. Jesus lhe chama a ser um discípulo em missão. Hoje, à luz da palavra de Deus, disse o Papa, o que é que nos diz o Senhor? O que é que Ele quer de nós? E o Papa disse três palavras. Ide, sem medo, para servir. E começou a explicar a primeira palavra, Ide. No Rio de Janeiro, durante a Jornada Mundial, os jovens puderam fazer a bela experiência de encontrar Jesus e de encontrá-lo juntos, sentindo a alegria da fé. Mas a experiência deste encontro, disse o Papa, não pode ficar trancafiada na vida de vocês, jovens, ou no pequeno grupo da paróquia, do movimento, da comunidade de vocês. Seria como cortar o oxigênio a uma chama que arde. A fé é uma chama que se faz tanto mais viva quanto mais é partilhada, transmitida, para que todos possam conhecer, amar, professar que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da história. Mas atenção, disse o Papa aos jovens, Jesus, não disse, se vocês quiserem, se tiverem tempo, vão. Mas disse, ide e fazei discípulos entre todas as nações. Partilhar a experiência da fé, testemunhar a fé, anunciar o Evangelho, é o mandato que o Senhor confia a toda a igreja, também a você. Diz o Papa, é uma ordem sim, mas não nasce da vontade de domínio, da vontade de poder, nasce da força do amor, do fato que Jesus foi quem veio primeiro para junto de nós. E não nos deu somente um pouco de si, mas se deu por inteiro. Ele deu a sua vida para nos salvar e mostrar o amor e a misericórdia de Deus. Jesus não nos trata como escravos, mas como pessoas livres, como amigos, como irmãos. E não somente nos envia, disse o Papa, mas nos acompanha, está sempre junto de nós nesta missão de amor. Perguntou aos jovens, para onde Jesus nos manda? E respondeu, não há fronteiras, não há limites. Ele envia-nos para todas as pessoas. O Evangelho é para todos e não apenas para alguns. não é apenas para aqueles que parecem a nós mais próximos, mais abertos, mais acolhedores. Não, é para todas as pessoas. E aí o Papa disse aos jovens, não tenha medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, mais indiferente, quem parece. O Senhor procura todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. O Papa disse que, de forma especial, queria que este mandato de Cristo, IDI, ressoasse nos jovens da América Latina, comprometidos com a missão continental promovida pelos bispos. E aqui o Papa disse, o Brasil, a América Latina, o mundo precisa de Cristo. E lembrou o que Paulo escreveu, Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Este continente, disse o Papa, recebeu o anúncio do Evangelho, que marcou o seu caminho e produziu muito fruto. Agora este anúncio é confiado também a vocês, para que ressoe com uma força renovada. A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracteriza. E nesta altura do seu discurso, o Papa Francisco lembrou o grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Ancheta, que partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. E perguntando aos jovens, disse, Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser percorrido por vocês. E o Papa passou para o segundo ponto da sua meditação. Ide sem medo. Alguém poderia pensar, Eu não tenho nenhuma preparação especial. Como é que eu posso ir e anunciar o Evangelho? Aí o Papa disse, Querido amigo, Esse seu temor não é muito diferente do sentimento que teve Jeremias, quando foi chamado por Deus para ser profeta, porque ele disse, Ah, Senhor Deus, Eu não sei falar, sou muito novo. Deus responde a vocês com as mesmas palavras dirigidas a Jeremias. Não tenhas medo, pois estou contigo para defender-te. Deus está conosco. Não tenha medo, disse o Papa. Quando vamos anunciar Cristo, Ele mesmo vai à nossa frente e nos guia. Ao enviar os seus discípulos em missão, Jesus prometeu, Eu estou com vocês todos os dias. E isto é verdade também para nós. Jesus nunca deixa ninguém sozinho. Sempre nos acompanha. Além disso, Jesus não disse, Vai, mas, Ide. Somos enviados em grupo. E o Papa disse aos jovens, Queridos jovens, Sinta na companhia de toda a igreja e também a comunhão dos santos nesta missão. Quando enfrentamos juntos os desafios, então somos fortes. Descobrimos recursos que não sabíamos que tínhamos. Jesus não chamou os apóstolos, apóstolos para que vivessem isolados. Chamou-lhes para que formassem um grupo, uma comunidade. E aqui o Papa disse uma palavra, de novo, o jovem disse, Queridos jovens, aqui estão os sacerdotes de vocês, os sacerdotes que celebraram comigo esta Eucaristia. E dirigindo o sacerdote disse, se vocês sacerdotes vieram acompanhando seus jovens. É uma coisa bela partilhar esta experiência de fé. Certamente isso lhes rejuvenesceu a todos. O jovem contagia-nos com a sua juventude. Mas esta é apenas uma etapa do caminho. E aqui o Papa disse, seus padres, continuem, por favor, acompanhando os jovens com generosidade e alegria. Ajudem-lhes a se comprometer ativamente na igreja. Que eles nunca se sintam sozinhos. E aqui o Papa disse que queria agradecer todos os grupos de pastoral, juvenil, os movimentos, as novas comunidades que acompanham os jovens na sua experiência de serem igreja tão criativos e tão naudazes. E dizendo para eles, sigam em frente, não tenham medo. A última palavra que o Papa comentou, foi para servir. Ide sem medo para servir. Lembrando as palavras do Salmo 95, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Ele disse que este canto novo não são palavras, nem uma melodia, mas é o canto da nossa vida. É deixar que a nossa vida se identifique com a vida de Jesus. É ter os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações. E a vida de Jesus é uma vida para os demais. A vida de Jesus é uma vida para todos. É uma vida de serviço. E aí o Papa lembrou que dizia São Paulo, eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para anunciar Jesus, Paulo fez-se escravo de todos. Evangelizar significa testemunhar pessoalmente o amor de Deus. Significa superar os nossos egoísmos, servir inclinando-nos para lavar os pés dos nossos irmãos, tal como fez Jesus. Três palavras. Ide sem medo para servir. Seguindo estas três palavras, disse o Papa aos jovens, vocês experimentarão que quem evangeliza é evangelizado. Que bonito. Quem transmite alegria da fé, recebe mais alegria. E terminando, disse, Oh, vocês jovens, regressando às suas casas, não tenham medo de ser generosos com Cristo, de testemunhar o seu evangelho. E lembrou a passagem do profeta Isaías, onde Deus dá a Jeremias o poder de estirpar e destruir, de devastar e derrubar, de construir e plantar. E assim é também para vocês jovens, disse o Papa. Levar o evangelho é levar a força de Deus para estirpar e destruir o mal e a violência, para devastar e derrubar as barreiras do egoísmo, da intolerância, do ódio, para construir um mundo novo. Terminou o Papa dizendo, queridos jovens, Jesus Cristo, conta com vocês. A igreja conta com vocês. O Papa conta com vocês. E implorou as bênçãos de Nossa Senhora, que Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, lhe acompanhe sempre com a sua ternura. Ide, fazei discípulos entre todas as nações. Uma mensagem que devia ecoar todo dia nas nossas comunidades, grupos pastorais, nas nossas paróquias, porque o anúncio de Jesus, não só para os jovens, mas para todos nós. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.